Quase 7 mil profissionais levando atendimento básico para 23 milhões de brasileiros. Esse é o balanço do programa Mais Médicos em 2013. Os profissionais do programa estão em todos os estados e trabalham nas capitais, regiões metropolitanas, distritos indígenas e municípios. Quase metade deles atua em municípios com mais de 20% da população em situação de extrema pobreza. O estado que conta com o maior número de médicos é a Bahia, que recebeu 787 profissionais. Em segundo lugar está o estado de São Paulo com 588 médicos. De acordo com o Ministério da Saúde, o Mais Médicos atingiu resultados importantes. Além de garantir que os profissionais de saúde chegassem até os municípios mais vulneráveis, como o semiárido nordestino e as comunidades quilombolas, o programa possibilitou a criação de mais de 3 mil vagas para a formação de médicos especialistas. Já está em curso a terceira fase de seleção do programa. Esses médicos devem iniciar suas atividades já em janeiro, se formados no Brasil, ou em fevereiro, se diplomados no exterior. Nessa etapa vão ser contemplados municípios que ainda não receberam nenhum profissional. A meta é que até março o programa conte com 13 mil profissionais, expandindo a assistência para 45 milhões e meio de brasileiros.